Esta é uma mensagem em áudio de Kryon, por Lee Carroll, com tradução para português por Gustavo Amorim. O título desta mensagem é A Celebridade. Ela foi dada em Regina, Canadá, em 2 de abril de 2017. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportuguese.com Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Este é o fim de um dia de workshop. Eu já disse muitas vezes. Estas são canalizações diferentes. Muitas vezes as mensagens são apenas para aqueles que participam. E no entanto, as instruções para meu parceiro são para publicar todas as canalizações. Se assegurar de que elas possam ser ouvidas e sentidas. Então, há ouvintes. É claro que não estão participando. Parte do que eu direi a vocês, meus queridos, sentados nas cadeiras à minha frente, será apropriado também para aqueles que estão ouvindo. Mas, isto é principalmente para este grupo. Há uma verdade aqui. Uma bela verdade. Uma que é difícil imaginar. Cognizar. De que Deus é real. Que a fonte criativa do universo, imensa como ela é, é parte de você. Este é o plano. É assim que vocês são feitos. Isto também é parte da história de criação. Uma presença angelical, se você quiser chamar assim. Deu a vocês a semente biológica. A história criativa é que vocês receberam com propósito o conhecimento da luz e escuridão. E com livre arbítrio, vocês podem escolher o divino ou não. É uma bela história que engloba um plano. E o plano é que vocês descubram quem vocês são. Deus é real e está disponível. E desta nova energia, mais do que disponível, talvez esteja até mesmo ao seu lado esperando. O que torna isto tão inacreditável para a maioria daqueles que são humanos em qualquer lugar neste planeta é que é quase um oxímoro. Vocês acreditam que são tão pequenos. Como Deus poderia se importar? Aquele que colocou as estrelas em movimento, como Deus se importaria? E, no entanto, aquilo que é a sua consciência às vezes se expande do tamanho de Deus. E vocês sabem disto. Que o corpo no qual vocês estão, pequeno como pode ser, tem um pedaço do Criador e um potencial de consciência que é imenso. este é o oxímoro. Então, em algum nível, você sabe que eu estou certo. Também, em algum nível, você sabe que sua alma continua em frente quando o corpo termina. Estas duas coisas se adicionam a uma crença parcial. Mas a mensagem para aqueles que estão à minha frente são essas. mensagens, na verdade, são estas. Que cada um de vocês está em um caminho individual separado e muitos de vocês estão lutando com um conceito básico. não de que Deus não de que Deus é real ou não, mas o conceito é você pode aplicar qualquer destas coisas atualmente, realmente, a si mesmo. você pode mudar a sua situação. Eu sei quem está aqui. E a sua situação seria aquilo que está ocorrendo ao seu redor ou o que está acontecendo em sua vida ou o que está acontecendo nas células de seu corpo. e assim como muitos outros, a tradição, a visão tendenciosa, o que foi dito a você, tudo conspira contra você e você se sente apenas um pouco separado daquilo que tem sido apresentado por dois dias. alguns de vocês literalmente entraram dentro de suas conchas. Eu sei quem está aqui. E mesmo que você tenha ouvido, escutado tudo, na verdade, não foi muito longe. Alguns de vocês estabeleceram em sua mente que aquilo que vocês ouviram aqui é para outra pessoa na cadeira, não para você. Não parece ter ressoado o verdadeiro, parecia não se aplicar. e isso é porque a concha que você construiu ao seu redor é uma concha muito difícil, muito dura. E a concha foi criada por você mesmo, é claro. Você decidindo antecipadamente que você não pode fazê-lo. Alguns de vocês vêm porque vocês estão procurando por aquilo que penetrará a concha. E talvez neste ponto do tempo você tenha dito talvez não tenha sido isto. Outros entre vocês, vocês têm a informação dada no final de semana, vocês viram a profundidade, a beleza, talvez até mesmo sentiram a compaixão. E no entanto, quando vocês deixam este lugar, vocês não podem realmente chamar de seu. Vocês não podem possuí-lo ainda não. percebam, eu sei quem está aqui. O que se põe no caminho é aquilo que sempre se põe no caminho. O passado, a falta de autoestima, aquilo que foi ensinado a você, o que você pensa que sabe. Eu quero levar você em uma jornada e você precisa concordar em fantasiar comigo. Isso não ferirá ninguém aqui. Eu quero que você visualize coisas comigo e eu quero que você sinta estas coisas comigo. É por isso que você veio. Você veio para mudar, você veio para ter conhecimento, você veio pela sabedoria, talvez uma consciência, um despertar, qualquer coisa que então criará uma situação que irá melhorar quem você é. Então, talvez você possa sair um pouco diferente de como chegou. Este é o propósito de estar nesta cadeira. Você investiu em si mesmo. Então, por que não fazer este exercício final neste dia de workshop? É uma fantasia. É uma fantasia. é uma metáfora. Alguns até diriam que é bonitinho, mas é tão real quanto pode ser. Eu quero apresentar você a algo. A fantasia faz com que você, com sua própria consciência, esteja em um estado de visão. Alguns diriam um sonho. Eu digo uma visão. pois a palavra visão dará a você permissão para qualquer coisa acontecer. Visões diferentes de sonhos são lembradas e sente-se real no momento. Eu convido você a afastar-se de si mesmo apenas por um momento. se você puder, se você puder, mesmo que você não possa, compreenda, reconheça, cognize que Deus está aqui. Que esta mensagem vem do outro lado do véu e sabe o seu nome. E convida você a participar neste momento. venha comigo nessa visão. Saia daquilo que é a sua condição, sua situação. Apenas por um momento, se você puder. Deixe suas preocupações na porta. apenas por um momento. Não demorará muito. O que você visualizaria se você estivesse entrando em uma sala que fosse completa e totalmente branca, limpa? Não há nada lá e algo aparecerá e será para você. Há uma porta e a porta tem uma placa nela. E a placa diz Mistérios do Corpo. Se você estiver fazendo um filme, a música entra aqui. A porta tem aquela placa porque precisa ser apenas um pouco o que vocês dizem interessante e ao mesmo tempo intocável para alguns. Pois isto é algo que você talvez não queira saber. Que mistérios estão além daquela porta? esta é a porta que você abrirá. Nós abriremos juntos. E você se dá conta nessa sala em branco que o corpo sobre o qual estão falando naquela placa é você. Não é sobre o corpo humano. É seu nome e entra aqui. O seu corpo. você está prestes a abrir a porta para os mistérios. Por que você deveria abrir uma porta afinal de contas? Esta é uma das metáforas. Há literalmente um muro entre você e suas células. problemas. Quando você olha para o seu corpo você não tende a saudá-lo. Você até mesmo o chama por suas partes. Você diz minha perna dói ao invés de eu dou. Meu dedão dói ao invés de eu sinto dor. os pedaços e as partes do seu corpo você não está em contato com elas. Há um muro entre vocês. Isto é parte do que se trata o workshop. Como você pode transpor este muro? Você está prestes a fazer isso. Porque esta porta foi criada para você agora, hoje, neste exercício. Eu quero que você abra, amigo. Sem medo, sem ansiedade. você verá por que em um momento. Você abre a porta e você vê que ela é um pouco difícil de abrir. Você precisa forçar um pouco. Porque aquele muro entre você e a sua estrutura celular é um muro difícil. Finalmente, a porta se abre totalmente. E você começa a ouvir aquilo que talvez seja os sons do corpo. Você não está realmente familiarizado com aqueles sons. Uma das maiores características é sempre o seu coração. Você ouve isto primeiro e depois a mais. Há o som de fluidos. Há até mesmo o som das sinapses da eletricidade. tudo isto é um pouco estranho. Você não está pronto para entrar ainda. E então você se dá conta de que isto é apenas você. Então, por que não? Você atravessa o limiar desta porta e de repente você está em outro mundo. Conforme você olha adiante dentro desta metáfora, você se dá conta de que você está em algum tipo de, por uma palavra melhor, uma sala de controle. Você pode ver aquilo que são os controles de coisas específicas em seu corpo. Você reconhece de alguma forma. lá está o coração, o cérebro. Lá está a pineal e algumas outras coisas. Você não vê o controle sobre sistemas específicos como você pensava que poderia. Mas ainda assim é uma sala de controle. E então você percebe algo que você não está só. que dentro desta sala de controle há uma miríade de pequenas entidades e você está começando a perceber que são o seu DNA. E então você começa a ver que eles têm nomes neles. Pequenos crachás. E cada crachá tem o mesmo nome. você entrou na sala de controle de tudo em seu corpo. Você começa a perceber que há um enorme número dessas pequenas entidades. Você não tem medo delas. Elas ainda não perceberam a sua presença. aqueles pequenos crachás estão em toda parte. Nas costas, na parte da frente. Eles têm seu nome. O seu nome está em todos eles. Todos trabalhando juntos da melhor forma que eles podem. Então algo acontece. Algo impressionante acontece. tudo fica em silêncio por um momento. E você ouve o que você poderá reconhecer e perceber como um sussurro quando todos eles percebem que você entrou na sala. E então eles voltam-se e mostram-se para você. E você vê que eles estão chocados. Estão impressionados. Você percebe apenas por um momento. Eles estão petrificados. Então há este grande sorriso em cada um deles. Quando eles se dão conta da celebridade na sala que é você. De repente eles começam a vir em sua direção e eles se aglomeram ao seu redor. Você pode sentir os estilos. Os milhões deles. Simplesmente tocando você. Tão felizes que você tem entrado na sala. Outros entram. Isso pode parecer estranho. Você ouve. Você sente agora os flashes acontecendo. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Não pode ser verdade. O chefe chegou. Eles estão tão enamorados. por poderem conhecer você. Quando na história humana. No passado você nunca visitou a sala. Jamais. Jamais. e o muro estava simplesmente lá. E eles supunham o tempo todo quem era você. E então eles se afastam. A língua das células você não compreende. Elas não falam inglês. Elas não falam francês. Elas não falam português. Elas não falam espanhol. Elas não falam nada. a não ser a língua das células. E você pode dizer que elas queriam dizer algo. Se você pudesse imaginar as mãos do seu DNA se você puder imaginar as mãos estão estendidas. Como se estivessem fazendo uma pergunta. E então você percebe que coletivamente eles estão enviando uma mensagem para você. Uma pergunta. o que podemos fazer por você? Do ponto de vista deles tem se passado erros. Desde que a literal consciência de Deus a quem ele serve entrou na sala. Eles nunca na verdade tiveram a comunicação. Eles tiveram sinais mensagens parciais mas eles nunca se encontraram com o chefe. E neste momento antes da porta se fechar eles querem saber o que podemos fazer por você? O que você quer? O que é que podemos fazer? A visão terminou. Porque a pergunta apenas pode ser respondida por cada indivíduo que ouve esta mensagem. Isto é real. Pois nesta nova energia a sua consciência está começando a quebrar a barreira e conversar com as células diretamente. Elas estão começando a ouvir o que seus ouvidos ouvem. Elas estão começando a receber as mensagens pela forma como você se comporta. você sabia que eles consideram você uma celebridade? Você sabia da frustração do DNA que tudo que eles podiam ouvir eram sons abafados até agora? O que é que você dirá a eles? Se você pudesse pedir uma coisa talvez em sua situação poderia ser paz celular com relação ao que está acontecendo em seu corpo ou ao seu redor? Ou talvez você poderia pedir uma confluência de saúde? Equilíbrio? Química? E que tal o amor? Compaixão? o que é que você poderia dar a eles de forma que eles pudessem trabalhar agora para criar aquilo para o que você veio? Comunicação seria uma ótima. Esta é a visão e eu quero que você capte segura e saia daqui com ela porque é verdade. eu não me importo o quão merecedor você se sente há uma comitiva chamada você que tem esperado tanto tempo para você conversar com ela. Além de todas as coisas divinas e esotéricas que você aprendeu há uma comitiva do corpo. O que você diria para a sua opinião que fala com seu eu superior? Esta é a sala de controle na qual você entrou? É a alma é o corpo é a inata o coração e o cérebro é a tríade que controla tudo o que é que é você e você está bem no meio dela e você é uma celebridade. Você sentiu por um momento na visão o amor que o corpo tem por você o choque e a surpresa e o deleite de ser capaz de tocar você olhar para sua face todos eles com seu nome já é tempo meus queridos de tornar essa visão real e saber que nada que já aconteceu com você impedirá você de casar-se com aquelas células de conversar com aquelas células você você é merecedor você é uma celebridade não deixe ninguém ou qualquer coisa ou qualquer situação te dissuadir da verdade disto sinta em sua própria alma enquanto você senta-se aí você é merecedor disto então vamos adiante neutralize as coisas que impedem você de encontrar-te com sua própria magnificência esta é a mensagem como sempre é sinta saiba dela abrace este novo grupo de amigos os flashes ainda estão acontecendo e assim é e aí E aí